Música Diga! Pega as tuas mãos e diga isso, igreja. Meu nome é maior, meu nome é sobre todos Homem de poderes, poderes e poderes Meu nome é sobre todos Santo, toda a criação Pega as suas mãos e diga Santo, exaltado Santo, Santo prazer Pega as suas mãos, igreja E a voz é o nome do Senhor Diga Cante-me, Senhor Cante-me ao poder da canção Amém Cante-me ao poder da canção Pega as suas mãos e diga Cante-me ao poder da canção 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 Amém. 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 Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é o mais alto 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 Amém. Amém. Amém.